Doutora Priscila, tudo bem? Vamos lá? Já tem uma posição do seu aparelho. Vamos ver o... O jato de bicarbonato. Tem que apertar um botão aqui, pra poder fazer a seleção, né? Peraí, deixa eu ajustar melhor isso aqui. Vou abrir um pouco mais a água. Peraí, deixa eu ajustar. Vamos ver a caneta de ultrassom. Peraí, deixa eu ajustar. Peraí. 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 Peraí.